Música Essa semana é uma semana especial para os fãs de Senhor dos Anéis. Se você como eu é da geração que assistiu em 2001 a Sociedade do Anel, 2002 as Duas Torres e 2003 o Retorno do Rei, e nesse meio tempo ficou aí esperando ansiosamente para o próximo capítulo, agora você pode começar tudo de novo. Estreia nessa semana o Hobbit, que aliás, consumiu dois anos de trabalho do Peter Jackson, imagina dois anos para um filme, milhões de fantasias, literalmente fantasias aí dos personagens da Terra-média, milhões gastos em cenários, efeitos especiais e roteiro também, porque o roteiro para adaptar essa obra do Tolkien, que não é tão longa, tão extensa quanto o Senhor dos Anéis, também foi uma boa criatividade, aliás, muita envolvida aí nesse processo. E cá entre nós, eu assisti o filme essa semana, e posso dizer, eu acho que ele demora um tantinho assim para engatar. Quando eu digo um tantinho, é quase um longa-metragem, o filme tem quase três horas para manter a tradição aí da trilogia, aliás, trilogia, vem aí mais dois filmes, um por ano novamente. Claro, né, os fãs ficam muito felizes, quem não é muito fã vai ter que aguentar um pouquinho, começar tudo de novo a falar dos personagens. Só que dessa vez tem alguns que não voltam. Por exemplo, o Frodo, né, só aparece nos primeiros cinco minutos de filme, se for um pouquinho mais que isso. Depois ele desaparece, e aí tem o seu tio, o Bilbo Bolseiro, é ele que faz essa aventura, e vai retomar, ajudar os anões a retomarem as suas terras. É um filme monumental, como todas as produções que envolvem o Senhor dos Anéis, sob o comando do Peter Jackson, que é absolutamente fanático por essa história. Ian McKellen no papel de Gandalf, a gente tem a Cate Blanchett no papel da rainha Galadriel, que é, aliás, que entre nós é uma das minhas partes preferidas, eu adoro A Terra dos Elfos. Enfim, é pra fã, é pra curtir, e pra levar a garotada também. O Hobbit foi escrito como um livro pra crianças aí. O filme não é tão assim, o filme dá pra todas as plateias, e é uma ótima pedida. Agora a gente vai falar de amor, né? Falamos bastante de aventura, vamos aos filmes de amor. A segunda dica de hoje também é pra fãs, e é bem específica. Liv e Ingmar. Ingmar Bergman, Liv Uman, a dupla, e que trabalhou... Se eles não foram casados a vida inteira, eles foram parceiros a vida inteira. Eles trabalharam 37 anos juntos, desde 1966, com o primeiro filme dele, Persona, até Sarabanda, de 2003. O diretor sueco, um dos maiores diretores da história do cinema autoral, morreu em 2007, deixou esse legado maravilhoso, e esse documentário, exatamente, é um documentário que narra a relação da Liv com o Ingmar. É ela que conta essa história, e ela conta de uma forma muito, muito interessante. Ela tem o pé no chão, ela não idealiza o que passou, as parcerias, os anos difíceis também, porque eles foram casados, tiveram uma filha, a Lim, e não viveram muito tempo juntos, porque o gênio desse gênio sueco não era muito fácil. mas o legado dele é incrível, o trabalho que ela desenvolveu com ele, as parcerias, o cinema. Para quem quer conhecer um pouco mais da história do cinema, pelo olhar dessa grande atriz, Liv e Ingmar. A terceira dica também é uma história de amor, só que é uma comédia bem humorada, divertida, diferente. É um filme argentino. Os argentinos, como sempre, mandam muito bem quando o assunto é comédia romântica, quando é bom roteiro, e dessa vez chega Amor em Trânsito. O nome já diz tudo. Tem muitas idas e vindas, histórias que se cruzam. A história começa, aliás, com a Mercedes, que está com tudo pronto para visitar o namorado em Barcelona. Só que aí, no meio disso, ela conhece um cara muito bacana, o Ariel, se encanta por ele, ele vira uma boa companhia, e tudo fica ali meio complicado, borrado. Nesse meio tempo, tem um outro personagem chegando para a Argentina, chegando em Buenos Aires, conhece uma outra garota também. Ou seja, são as indas e vindas, os caminhos que se cruzam, no amor, o amor em trânsito, e as situações que surgem disso. O filme é bem... é uma boa amostra da nova safra. Eu sou media inteligente, media insoportável, media sincera, e às vezes sou media boa amante. Porque a vida não tem nada que...